Bom, um final de semana muito movimentado aqui em Teresina, que atraiu aí políticos de todo o Piauí, porque teve evento dos progressistas aqui em Teresina e a gente convidou a Lídia, né, pra participar e trazer informações sobre esse evento, né, Lídia? Um evento grandioso, inclusive, muita gente, né? É isso, Neyara, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Neyara, foi um momento da oposição mostrar força, né, buscar mostrar que está bem, articulada, que esse grupo liderado pelo senador Ciro Nogueira e que agora tem Silvio Mendes como candidato ao governo do Estado, tem uma base, Neyara, significativa de prefeitos no interior do Estado. A informação deles é que 140 prefeitos participaram do evento e foi bastante movimentado. Na entrada do evento, aferição de temperatura e álcool em gel para os participantes. O cartão de vacinação foi cobrado na recepção. O uso de máscara foi obrigatório. O azul dominou o encontro, que teve um objetivo especial, anunciar a pré-candidatura de Silvio Mendes, do PSDB, ao governo do Estado do Piauí. A oposição chega em uma chapa majoritária, tendo como pré-candidata ao cargo de vice-governadora, a deputada federal Iracema Portela do Progressistas. O ministro da Casa Civil e presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, foi recebido com aplausos e abriu os discursos. As pessoas que vão ter responsabilidade de conduzir com vocês esse processo é a chapa Silvio Mendes, governador, Iracema Portela Vista. O coroamento desse sentimento de mudança, você imaginar que a oposição fosse capaz de fazer um encontro desse tamanho com mais de 140 prefeitos, população, esse sentimento de união, de mudança no nosso Estado, é a realização desse sonho e nós vamos concretizar ele cada dia mais até que a gente liberte o Piauí desse atraso que ele se encontra. A segunda fala foi do pré-candidato ao Senado, Joel Rodrigues do Progressistas, atual prefeito de Floriano, que admitiu estar honrado com essa oportunidade. É mudar com experiência, dedicação e amor ao Piauí e esse é um momento marquente para o primeiro passo, de chegar às pessoas e de juntos construir um Piauí melhor para se viver. Iracema Portela falou sobre a escolha dos pré-candidatos e admitiu estar preparada para o pleito de 2022. Estar o seu lado em Cotocinco é realmente uma grande honra e eu tenho certeza, minha gente, que nós iremos governar juntos esse Piauí que tanto precisa de mudança. Silvio Mendes foi um dos últimos a subir no palco segurando a bandeira do Piauí. O pré-candidato ao governo do Estado admitiu que não será uma missão fácil e fez críticas à atual gestão. Eu sou a favor do Piauí. Nós temos o nosso, nós temos um plano de governo feito por mais de 60 técnicos, professores, gestores, ouvimos os prefeitos e você pode ter certeza que a gente tem planejamento, a gente tem rumo. O Piauí não tem planejamento. É tudo, eu acho, de manhã eu amanheço, eu vou fazer isso aqui. Mas não, a gente tem um rumo. Pela quantidade de participantes no encontro, a oposição demonstrou que iniciou 2022 bem articulada, em um ano de eleições que promete ser bastante acirrado. Teremos um ano eleitoral animado, com muito debate, com muita proposta, mas sem uma polarização desnecessária. Um ano de campanha firme, mas propositivo. É uma virada de página na política e numa nova mentalidade de obras estruturantes, gerar emprego e renda, e não só fazer politicagem, como é feito pelo atual governo. Vai ser uma disputa muito intensa, porque nós vamos ter um grupo querendo se manter no poder, se perpetuar no poder. E esse grupo, muito grande, muito motivado, talvez a maior posição que o Piauí já teve nas últimas duas décadas, unidas e fortes, com um propósito e um sentimento de mudar o Piauí. Importante lembrar que, nas eleições de 2020, o Progressistas conseguiu eleger 84 prefeituras com a sigla no Estado, representando quase 40% do total. Um ponto que pode ajudar na campanha deste ano, que promete ainda muitas articulações. Me deixa muito emocionado e consciente que nós estamos fazendo o trabalho certo. Que as pessoas estão tendo coragem de mudar, de mudar a realidade dos seus municípios, do nosso Estado, e que nós vamos construir o Piauí muito mais bonito para a nossa gente. É isso, Lídia. E vale lembrar que o ex-prefeito Silvio Mendes, ele ainda não decidiu qual partido vai, se fica no PSDB, se vai para o Progressistas. Ele falou sobre isso? Falou, Neyara, foi muito questionado com relação a esse futuro partidário, mas Silvio faz aí um mistério, diz que ainda tem tempo para analisar. Não quero tratar de questão nacional, mas o Ciro, que mais entende os meus conselheiros, que eu respeito e confio, eu tenho muito tempo para decidir isso. Mas já deve ir mesmo para o partido, o seu PP? Não sei, não sei se não é importante. A gente vai para onde for o mais conveniente, do ponto de vista de princípio, de caminhos, enfim. Eu não quero tratar dessa história precocemente para depois. O que eu posso dizer é que o presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo, ele me ligou, depois ligou para o Ciro, autorizando e sendo avalista de qualquer decisão que a gente tome. E aí, Lídia, você já tem um palpite aí? Ou já tem essa informação sobre o futuro partido do doutor Silvio? Olha, Neara, a informação que a gente colheu durante o evento com lideranças progressistas e do PSDB de Silvio Mendes é que Silvio quer se manter longe dessa polarização entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Com isso, eles entendem que ir para o progressista no momento não seria uma boa estratégia e nem permanecer no PSDB que tem doutor e o progressista tem como nome o presidente Jair Bolsonaro que é filiado ao PL. Então, eles estão vendo aí uma outra alternativa e ganha força a União Brasil, um partido que nacionalmente conversa com o Sérgio Moro, se fala até na possibilidade de Moro se filiar à União Brasil. Mas a tendência seria Sérgio Moro permanecer no Podemos com isso, Silvio Mendes aqui no Estado poderia se filiar à União Brasil e ficar aí meio que distante, Neara, dessa polarização. Pelo menos ele vai tentar, mas o grupo governista, da base governista, já está aí trabalhando e desde sábado fazendo os discursos, reforçando que Silvio será o representante do presidente Jair Bolsonaro aqui no Estado. Isso é a imagem que Silvio quer evitar. Também recebi informações de que Silvio vai analisar aí nos próximos 10 dias essa questão partidária, ver se o cenário nacional se define um pouco e aí ele deve fazer esse anúncio. Vamos falar agora também sobre o nosso... A gente pode dizer troca de farpas aí? Isso. Entre o governador Welton Dias, senador Marcelo Castro e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira? Pois é, Neara, tudo começou quando o senador Marcelo Castro deu a declaração de que teve emendas barradas pelo senador Ciro Nogueira, né? Ciro, é claro, reagiu e respondeu Marcelo Castro no evento. Eu sabia que ele era ingrato. Agora ele se tornou uma pessoa leviana. e que Deus o proteja, como diz o Welton. É uma declaração forte aí de Ciro e Marcelo Castro que já tiveram uma relação política, né? Bem próxima. Por isso, essa fala aí do senador, né? Falando de ingratidão, Ciro negou, Neara, durante todo o evento, qualquer tipo de estratégia para barrar emendas de lideranças da base governista aqui no Estado. Vamos falar agora sobre o perrengue entre Ciro e Welton. É, e aí, depois dessa declaração do senador Marcelo Castro, o governador Welton Dias se solidarizou com o senador, falou de dificuldades de membros da base para ter emendas liberadas, e Ciro, é claro, deu sua resposta ao Welton Dias. O governador Welton não está normal. quem conhece ele sabe que ele está com o sentimento que o seu reinado do Piaí está chegando ao fim. E está saindo do contexto, né? É uma figura que espera que ele saiba sair. Ele está indo para o ocaso da sua vida política e é um homem que se acostumou a mentir. A mentira para ele se tornou uma coisa natural. Bígia, esse vai ser o tom, será, dessa disputa? É, pelo que a gente acompanha. Mal começou, né? Mal começou. A gente pode dizer que foi dada a largada no sábado. E aí, já está nesse nível bastante quente de trocas de farpas, de acusações. pelo que a gente acompanha no cenário nacional, Neyara, que claro que vai repercutir aqui no cenário local, essa campanha vai ser bem acerrada e o clima vai ser desse nível aí que a gente está acompanhando. O governo não quis se manifestar com relação a essas declarações do ministro Ciro Nogueira. Bom, a gente ainda vai voltar um pouco a falar sobre essa questão do partido do doutor Silvio, né? Porque foi a grande estrela, foi o nome que foi anunciado, né? E muitos prefeitos, segundo a organização do evento, 140 prefeitos. Isso, a conta deles lá na hora, 140. E a gente observou que estava uma mistura de lideranças políticas do Progressistas e do PSDB. Em relação a esse futuro partidário do doutor Silvio, isso vai repercutir em relação à indicação desses prefeitos, se esses prefeitos vão seguir ou não? Você conseguiu saber sobre isso com alguns? A gente fez ali uma espécie de enquete, né, Ara, conversando com diversos prefeitos e a gente trouxe aqui uma amostra dessa enquete. A gente conversou aí com lideranças, com o ex-prefeito Luiz Menezes, lá de Piripiri, e ele defende Silvio Mendes no Progressistas. Essa decisão política, né, de escolha, de legenda, de CPP, se qualquer outra PL ou qualquer outra, isso é uma coisa mais da cúpula, né? Eu não participo, né? Eu acho que, na minha opinião, se fosse eu, né, e considero o Silvio praticamente o irmão, eu já tinha feito isso, já tinha saído, não só pelo fato de ir para o partido do maior líder, né, do nosso ministro, mas sim porque o PSDB deixou de cumprir o papel dele, não atua como pensa o Silvio, ou como pensam tantos outros, né, saiu dessa rota do seu ideal e eu acho que o Silvio já devia, inclusive, na minha opinião, ter, e eu disse isso para ele às vezes, quando em conversas assim, íntimas, né, já devia ter saído, eu acho que ele deve sim sair e se filiar a um dos partidos que fazem a oposição hoje. Outro prefeito também se posicionou, né, Lídia? É, o prefeito de Miguel Leão, Roberto Leão, ele disse que essa questão partidária não vai interferir muito no apoio dos prefeitos. Eu acredito que a grande decisão, a grande voz do momento, do momento não, já de um tempo, é do ministro Cirogueira, o que ele disser, a gente segue, não tem essa questão, eu, meu pensamento, não tem essa questão de exigir um partido, exigir que seja do progressista, a decisão final é dele e todos acatarão, com certeza. E os tucanos também, Neyara, tem essa mesma visão de que não importa o partido, esse grupo aqui de Teresina estará com Silvio Mendes, pelo menos é o que diz o ex-secretário Charles da Silveira. Nós todos, quando eu digo todos, o núcleo maior do PSDB todo estará com Silvio Mendes, não existe hipótese de nós migrarmos para outra candidatura, então nós estaremos juntos na defesa da candidatura do Silvio. O próprio presidente nacional, Bruno Araújo, já tem conhecimento dessa decisão do PSDB local. É isso, né? A gente, acho que deu para a gente resumir bem esse momento, esse final de semana movimentado aí na política, que a bola da vez desse final de semana foi a oposição. É, agora o governo vai começar a se articular, a base governista vai começar a se articular a partir desse momento do lançamento do nome de Silvio Mendes, que deixou bem claro, Neyara, que vai tentar fazer uma campanha voltada muito para o discurso municipalista, né? Os prefeitos que manifestavam um certo receio com o nome de Silvio, durante o discurso lá no lançamento, ele fez questão, ele e o senador Ciro Nogueira, de falarem da importância dessa base de prefeitos, eles vão trabalhar bastante essa questão da relação com os prefeitos no interior do Estado, Neyara. Ok, então, Lídia, muito obrigada aqui pelas informações, mais informações dos bastidores políticos no Jornal do Piauí, né? É isso, e também na minha coluna lá no Cidade Verde.com. Tá bom, então, dado o recado, minha amiga, obrigada. Obrigada, Neyara, bom dia.